Muito bem, mentoria, hoje mais uma aula tremenda dentro do nosso processo de business. Hoje nós vamos compartilhar com vocês o texto sobre a unção para fazer negócios. Eu gostaria que você anotasse, inclusive, agora já no seu caderno, e você vai simplesmente colocar o título, Ungido para os Negócios, ou Unção para Fazer Negócios. Nós tivemos, nas últimas quatro semanas que eu estava de férias, a participação do Renilton e a participação do Salmão. Eles vieram aqui me substituir e compartilharam com vocês quatro aulas que eu tenho já gravado no nosso podcast. Quem tem acesso ao podcast já deve ter ouvido essas aulas. Essas aulas são as quatro unções poderosas que todo empresário, todo homem de negócio precisa ter. A unção para resolver problemas difíceis, a unção para conquistar relacionamentos, a unção de excelência e a unção para prosperar em qualquer área. Quatro níveis de unção que nós temos, e essas unções foram estudadas aqui durante essas quatro semanas. Se você não pôde acompanhar essas aulas, você pode ter acesso aos podcasts, depois me manda uma mensagem, eu te ensino a ter acesso ao podcast, tá bom? Para todos vocês que têm acesso ao podcast, que entra no nosso podcast através da escola, através do link que nós temos do Teachable, eu tenho uma boa notícia para você. Acabamos de lançar o app da Abreu Partners. Here we go. Está aqui embaixo. Esse app bonitinho aqui, desculpa, esse aqui. Abreu Partners. Você vai no App Store, você vai no App Store, você baixa esse app, Abreu Partners, e aqui em cima no Abreu Partners tem três botõezinhos. Você clica nos três botõezinhos e vai aparecer esse menu, que é Abreu Financial, Abreu Universe e Abreu VIP Coaching. Então, você quer acessar o Abreu Universe, você clica aqui no Abreu Universe e você entra direto já na conta do Teachable, na sua conta. Aqui em cima tem mais três pauzinhos. Você clica aqui nesses três pauzinhos e você faz o seu login. No momento que você fizer o seu login, você tem acesso a todos os cursos, a todos os podcasts que você está classificado para ele. Show de bola. Show de bola. Lindo, maravilhoso. Então, vamos lá. Além das quatro unções que nós estudamos com vocês essa semana, que eu já dei o nome delas, hoje eu quero trabalhar com vocês sobre o Ungido para os Negócios. Semana passada eu lancei o desafio para vocês lerem um livro, Ungido para os Negócios. O livro, inclusive, do meu amigo doutor Edgardo Silvoso. Eu não vou perguntar quem leu, mas eu gostaria que você começasse a ler ou desse continuidade à leitura desse livro. Eu dei o PDF para vocês de graça, coloquei ele aqui para que você pudesse ter acesso a esse PDF. Tá legal? E hoje eu quero compartilhar com você sobre o fato de... Eu quero fazer uma pergunta. E depois da sua resposta, eu vou desmistificar o que nós estamos falando. Por exemplo, você trabalha secularmente ou você trabalha espiritualmente? Preste atenção na pergunta. O seu trabalho é secular ou é espiritual? A gente fica pensando, né? Quando o professor faz uma pergunta... Espiritual. Quando o professor faz uma pergunta, a gente fica pensando, tem pegadinha aí. Tem pegadinha. Espiritual, né? Nós fomos ensinados ao longo dos anos, e isso aconteceu principalmente depois que foi estabelecida a Constituição no Brasil em 1891, em que houve a separação da Igreja e do Estado. A Igreja se separou do Estado, declarando que o Estado, então, passa a ser laico, não tem religião nenhuma e aceita todas as religiões, e a Igreja, então, assumiria o controle total espiritual do negócio. Em outras palavras, quem trabalhasse para a Igreja era um trabalho espiritual eclesiástico. Quem trabalhasse para o Estado era agora um trabalho secular. Foi separado isso e foi ensinado pra nós. Eu aprendi assim na escola e muitos de vocês também aprenderam. Ao longo dos anos que isso foi ensinado pra mim, eu entendia que o trabalho que eu fazia vendendo picolé era secular. Mas o trabalho que eu fazia ensinando na escola bíblica dominical era espiritual. Faz sentido isso que eu estou falando pra você ou não? Você foi ensinado assim? Ah, o trabalho que você faz engraxando sapato é um trabalho secular. Ah, o trabalho que você faz liderando o culto de jovens é espiritual. Ah, o trabalho que o professor faz ensinando a pessoa a ler A, B, C, D na escola é secular. Mas o trabalho que o professor de um curso bíblico faz ensinando a Bíblia é espiritual. A nossa cabeça, ela foi dividida então em dois dois segmentos. Ou eu trabalho pra Deus ou eu trabalho pro mundo. Quem passou por isso? É. Eu passei por isso de uma forma tão grande que quando eu me tornei vendedor aos dezoito anos de idade, vendedor profissional, quando eu me tornei vendedor, eu tive que decidir trabalhar pro mundo e não trabalhar pra Deus. É. Entendi ou não? Se eu quisesse trabalhar pra Deus, eu tinha que ir pro seminário. A minha igreja queria me enviar pro seminário pra eu ser um homem espiritual e trabalhar pra Deus. mas não que eu trabalhasse na empresa vendendo móveis, geladeira, televisão, eu não seria um homem de Deus. Eu seria apenas quem? Um um vendedor secular, um profissional secular. E isso mexeu muito comigo. Eu fico muitos anos nessa luta. Alguém mais passou por isso ou não? Moreto, que é pastor também, passou por isso. Provavelmente o Mickey deve ter passado por essa situação na vida dele. O Juarez, que tá aqui na sala também, talvez o David. Muitos de nós entendíamos, então, que o trabalho na igreja, o trabalho com missões é espiritual, mas o resto, pintar a parede, limpar a casa, é trabalho secular. Mas isso só aconteceu depois de 1891. Antes, antes disso, como é que era antes disso? Tudo ligado. Tudo junto. hoje eu quero estudar esse tema com vocês e eu gostaria de terminar o que eu preparei hoje. São só duas páginas o que eu preparei. Eu gostaria de passar com você essas duas páginas, porque é profunda a revelação que vai ajudar a libertar a sua alma. Esse livro que eu acabei de anunciar, Ungido para os Negócios, eu li esse livro em 2005. Em 2005, começou o meu processo de libertação mental de uma escravidão, de que se eu trabalhasse com coaching, eu seria um cara secular, mas se eu fosse um discipulador na igreja, eu seria espiritual. Ficou claro isso ou não? Então, na nossa cabeça, e hoje eu quero desmistificar a questão da religião. A religião provocou um estrago em nós. a religião fez com que nós perdêssemos as bases, mas eu quero voltar hoje a base para o princípio. Diga comigo, no princípio. Princípio. Então, no princípio, no início, qual que é o projeto de Deus? Qual que é a intenção de Deus? O que que Deus fez para mim, para você? Como é que Deus preparou eu e você para a gente crescer e prosperar e se tornar abundante? Leia para mim, por favor, a primeira frase do primeiro versículo de Gênesis, capítulo 1, versículo 1, quem tem Bíblia na mão, faz a gentileza de Lê em voz alta. O princípio criou Deus, os céus e a terra, a terra era sem forma e vazia e havia trevas sobre a face do abismo. Show de bola. Pode continuar. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das abas. Pronto. Esse é o versículo 1, certo? Correto. Ok. Essa expressão, no princípio, criou Deus, os céus e a terra, ela é a coisa mais fenomenal do mundo, porque ela mostra para nós qual é o negócio de Deus. Leia essa frase, pense nessa frase e responde essa pergunta para você na sua mente. Qual é o negócio de Deus? Deus está em que tipo de negócio? Qual é o ramo de Deus? Tudo. Ele é o criador, né? Criador de tudo. Tudo. o negócio de Deus, anota no seu caderno, o negócio de Deus é criação. Essa expressão em hebraico, ela é linda, porque ela diz, pessoal, Bereshit, Bará, Helorim. O verbo criar, daqui a pouquinho eu vou te explicar esse verbo criar em hebraico, o que que significa o verbo criar. E você vai entender que o que Deus fez, o negócio de Deus é criar. Aí nós vamos avançar um pouquinho mais. O que que significa criar, pra mim e pra você? Criar significa, anota aí no seu caderno, rápido, gente. Criar significa facilitar, criar significa gerar, criar significa produzir, criar significa fazer, criar significa dizer. Cinco coisas. Anotou? Qual é o negócio de Deus, então? Criar. Criar, fazer, dizer, facilitar, gerar, produzir. Esse é o negócio de Deus. Aí, olha só que coisa interessante. Deus criou tudo, então, no princípio, e no sexto dia, depois que Deus criou, 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 criou. Deixa eu já te dar essa chave aqui, anota aí, ó. A palavra criar, essa palavra criar, bara, bara, a palavra bara, criar, no hebraico, aparece 14 vezes em Gênesis 1 e Gênesis 2. 14 vezes. Bara, a mesma palavra com todos esses significados que eu acabei de te dar. A palavra fazer, que é uma outra divisão de bara, a palavra fazer, aparece sete vezes. Então, Deus fez, que é o mesmo princípio de criar. e a palavra, desculpa, a palavra dizer, que aparece 14 vezes. Dizer, aparece 14 vezes. Fazer, aparece sete vezes. E bara, aparece cinco vezes. O verbo bara, o verbo bara, que está dizendo aqui, criar, criou Deus, é criar do nada. Anota aí, criar do nada. Por exemplo, eu não sei como é que você criou seu business, mas eu criei meu business do nada. Quem conhece a minha história, quem sabe a minha história, vai ver que quando eu comecei a fazer coaching em 2006, 2007, aqui nos Estados Unidos, não existia brasileiro que fazia coaching, não existia nem modelo de coaching, nem história de coaching, não existia nem preço, não existia nem quem cobrava alguma coisa disso. Então, a palavra criar, no hebraico, significa criar do nada, criar do zero. Quando você começou seu business, talvez, talvez, quem aqui começou do zero, seu negócio? Teve que aprender, olha aí, olha aí, from the scratch, from do zero, você não sabia, olha só, quanta mão levantada, olha só, que legal, que legal. Então, você, olha só pra mim, existe uma unção de Deus sobre você, que é a unção do bara. Escreve isso aí no seu caderno. Existe uma unção de Deus sobre mim, sobre criar, criar do nada. Essa unção já está em você. Paulo, como que você sabe que essa unção do bara já está em mim? Eu vou te explicar agora. A unção do bara está em você, porque no sexto dia, a nota é Gênesis 1, 26. No sexto dia, olha que coisa poderosa. Deus para um ser igual a ele. Você, o ish, o homem, a raça humana, no hebraico, se chama ish, I-S-H. O ish foi criado do nada, do zero. mas um ser igual a Deus. Igual a Deus. Olha pra mim agora, todos vocês, por favor, mesmo que você está aí parado, comendo, jantando, tomando banho, como disse uma amiga agora há pouco. Não importa o que você está fazendo. Presta atenção no que eu vou te falar. Olha só, você é igual a Deus, e aquilo que Deus usou pra criar o planeta, pra criar o mundo, é o que você tem de habilidade, Deus, pra criar o seu business, pra criar o seu negócio, pra criar o seu portfólio, pra criar seu database, pra criar everything. E eu vou te provar isso pelo estudo da palavra de hoje. Agora, vem uma pergunta muito forte. Olha só que coisa mais impressionante. O bara, quando Deus criou o homem, ele usou o mesmo termo bara, para criar o homem. Agora, olha que coisa poderosa. Quando ele criou esse ser igual a ele, a pergunta agora é, pra que que Deus criou o homem? Quero ouvir duas ou três respostas, bem rápido. Pra dar continuidade. Obrigado. Thank you very much, Anderson. O homem foi criado por Deus para continuar o trabalho de criação. Anota aí no seu caderno. eu sou co-criador co-criador do universo. Co-criador do universo. Eu co-crio com Deus. Eu sou co-criador da terra. Eu sou co-criador do meu business. Eu sou co-criador de novas estratégias. Eu sou co-criador de novos negócios. Quantos de vocês aqui, tomando banho, tomando vinho, andando de bicicleta, fazendo academia, descansando, deitado numa rede, tem uma ideia brilhante de vez em quando. Alguém já teve isso? Sabe o que que é isso? Isso, dizem na psicologia, que se chama insight. Isso é a manifestação do poder de criação de Deus dentro de você. Você é um co-criador com Deus. Agora, preste atenção nisso. Nossa, cara, é tanta coisa. Olha, eu vou acrescentar essa aula aqui no nosso Mindset for Business de setembro. Deus criou você, Gênesis 1, 26. Agora, Deus criou você com uma situação, Gênesis 1, 28. Você foi criado por Deus para ser co-criador de Deus e Deus colocou em você quatro níveis de unção. Gênesis 1, 28. Quem pode ler pra mim, por favor? Deus os abençoou e Deus lhe disse, frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra e sujeitai-a e dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Perfeito. Anota no seu caderno. Cinco unções poderosas de Deus. Deus pegou tudo que é dele, jogou dentro de nós. Eu não tenho tempo pra te ensinar aqui o que significa a palavra sopro no hebraico. A palavra sopro no hebraico. Quando fala assim que Deus fez um boneco e soprou no nariz, em hebraico não significa soprar, de soprar velhinha de aniversário. Não. Significa lançou-se sobre. Ou seja, Deus pegou do espírito dele e se lançou sobre o homem para que o homem tivesse o mesmo nível de Deus. E aí existem esses quatro níveis de unção que você precisa entender. Unção número um. Ser fecundo. Anote. Ser fecundo significa você ser criativo, você ter ideias, você ter insights, você ter pensamentos que você fala, cara, acho que não tem ninguém mais no mundo pensando isso. E é verdade. Escute o que eu vou te falar. Os pensamentos inéditos que Deus coloca em você, sobre você, sobre o business, não tem mais ninguém na face da terra pensando. Se você não aceitar, não fizer o download daquele pensamento, Deus vai colocar esse pensamento em alguma outra pessoa. Pessoa. E aí a oportunidade que era para você passou para outro. Make sense ou não? Yes. Deus deu a capacidade da gente ser fecundo. Então ele manda uma ideia para o João. O João não fez o download da ideia, ele manda a ideia, manda essa ideia lá para o chinês. O chinês não fez o download, ele manda lá para o Baipendiano. O Baipendiano faz o download, pronto. Nasce uma empresa lá em Baipendi que vai dominar a terra. Quem está entendendo? Yes. A raça de cavalo mais cara do Brasil, talvez do mundo, se chama manga larga marchador. Nasceu numa fazenda em Baipendi. Do cruzamento, que o cara fez de duas ou três espécies lá, e nasceu a marcha manga larga marchador. Baipendi, em Minas Gerais. Você pode criar qualquer coisa que Deus colocar em você. Recebe essa palavra, diga amém. Amém. Seu business, no seu negócio, na sua zona de atuação, você pode cocriar qualquer coisa. Segunda coisa que Deus deu para o homem, não apenas ser fecundo, mas a segunda coisa qual é? Multiplicar. Diga multiplicar. 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 O que que significa multiplicar? Olha para mim. A primeira coisa é você ser fecundo, é você ter uma ideia. A segunda coisa é você pegar essa ideia agora e multiplicar. essa ideia não pode ficar sozinha para você. Você tem que passar ela para frente. Multiplicar significa fazer da sua criação para que outros peguem. Ensinar outros, treinar outros, em outras palavras. Anote isso aí. eu estou ensinando para vocês lá no Mindset for Business, eu estou ensinando sobre como passar o seu DNA para o seu funcionário. DNA. Escreve o que é DNA. Na minha tradução, DNA significa um dom natural adquirido. Deus te ungiu. Existe um dom em você específico, único. Ninguém mais tem esse dom que você tem. eu tenho um dom natural de Deus e eu posso passar esse meu dom para quem eu quiser. Então, a segunda, a primeira coisa é eu ser fecundo. A segunda coisa, eu tenho que multiplicar o meu dom. Eu tenho que multiplicar o meu talento. a maioria dos empresários que eu estou ensinando hoje, eu estou ensinando eles saírem do business model, de ele operar o business para ele criar um sistema que vai multiplicar o seu business sem necessariamente ele botar a mão. Ele precisa aprender a passar o DNA dele para as pessoas. Terceira benção que Deus tem para nós, encher a terra. Quem está entendendo, diga eu. O que significa encher a terra? Encher a terra significa simplesmente anota aí, encher a terra significa criar um sistema. Criar um sistema para que a sua criação seja distribuída em vários locais, em vários funcionamentos, em várias franquias, em várias formas de você premiar pessoas, recompensar pessoas, capacitar pessoas. Criar um sistema. Você acha que McDonald's é especialista em fazer hambúrguer? Não. Eles são especialistas em criar sistemas. Sistema de rapidez, sistema de remuneração, sistema de franquia, sistema de uma série de coisas. Você acha que o dono da CVS é mais inteligente que você? Nem um milímetro. Você acha que o dono do Bank of America é mais inteligente que você? Nem um milímetro. Ele simplesmente teve uma ideia, foi fecundo, multiplicou a sua ideia e criou um sistema. Criou um sistema. Cara, você tem uma loja de vender pneu. Deixa eu te falar, eu posso te ajudar a ter 10 lojas de vender pneu. Por quê? Eu não posso, eu não posso te fazer fecundo. Quem te fez fecundo foi Deus. Mas eu, com a minha habilidade de businessman, de treinador, eu posso te ajudar a ter 10 lojas de pneu na cidade, na região, na área que você está. Quem tem uma loja consegue administrar 10, sim ou não? Sim. É só multiplicar e criar um sistema. A pessoa que não consegue criar um sistema, ela só cresce até um teto. Ela só cresce até onde a capacidade dela vai. Se ela não consegue administrar 2, 3 lojas, como é que ela quer ter 10, 100, 200? Deus não vai dar, irmão. É por isso que muitas vezes eu pergunto para algumas pessoas assim, por que o seu business não cresce? Por que você chega num patamar e volta para baixo? Você cresce, 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 bate no teto e volta para baixo. Por quê? Porque, infelizmente, você ainda não aprendeu a criar um sistema. Não aprendeu. Então, é igualzinho jogo de videogame. Você está jogando, ganhou uma fase, você acha que vai para a seguinte, aí você perde e volta para a fase anterior até aprender a criar um sistema. Então, vamos lá. Quem está aprendendo, diga eu. Levanta a mãozinha aí, diga eu. Eu. Então, a primeira coisa que eu tenho que ter é um, ser fecundo. Segunda coisa, multiplicar a minha ideia, ter uma ideia, ter um projeto, ter um produto, multiplicar a minha ideia. Depois é? Encher a terra. Encher a terra, criar um sistema, criar um sistema, criar um sistema. E, por último, o quarto é o quê? Sujeitar. Sujeitar significa você ficar multimilionário. E eu vou te falar uma coisa aqui que você vai ficar chocado. é desejo de Deus que você fique rico, milionário, de verdade. Não estou aqui contando historinha, não quero te vender nada. Ou você crê na palavra de Deus do jeito que ela é, clara e verdadeira, ou você vai continuar acreditando no pensamento católico que você nasceu pobre e vai morrer pobre. É desejo de Deus fazer de cada um de nós milionário. Paulo, eu vou ficar milionário limpando casa? Eu tenho um esquete de dez casas. Por que você tem um esquete de dez casas? Porque você não aprendeu ainda a multiplicar o seu talento. Você não tem funcionário e você não treinou no capacitor funcionário. Você não criou um sistema de distribuição para criar duas, três, quatro, cinco, dez equipes. Eu tenho um amigo meu que tem duzentas, duzentas equipes e limpam casa em Washington. Será que ele é rico ou não? Certeza. Então, é só uma questão de criar sistema. Ah, Paulo, eu sou um artista, eu pinto parede, ninguém pinta como eu, eu faço um trabalho de high-end finish que ninguém faz. Ok. Ensina dez para fazer e vende o serviço para dez clientes e põe seus dez funcionários fazendo para você lá. Crie um sistema. Até quando você vai querer ficar a única ameixa da cocada, do bolo? Eu sou exclusivo. Tá certo. A exclusividade você pode cobrar caro, mas você vai trabalhar para poucas pessoas. Quando você cria o sistema, você faz para todo mundo. Make sense ou não? Só existe um jeito de você dominar. Criar um sistema. Deus quer que você se transforme, que você conquiste. Escreve aí do lado da palavra sujeitar é a terra. Escreve a palavra landlord. Quem aluga a casa? Quem tem casa aqui de aluguel? Quem aluga a casa também sabe a expressão que significa landlord, sabe? Landlord significa o quê? Senhor a terra. Espera aí. Eu sou dono só de uma casa e no contrato entra que eu sou o quê? Landlord. Qual que é a vontade de Deus para você, meu irmão? Qual que é a vontade de Deus para a sua vida? É que você se torne num landlord, que você sujeite a terra. Faz sentido isso que eu estou falando ou não? Sim. E por último, a consequência dessas quatro noções, qual é? Dominar. Exercer domínio e autoridade sobre todas as coisas. Preste atenção. Não é sobre pessoas. anote aí. Deus me deu a unção para dominar sobre coisas, não sobre pessoas. Dominar sobre pessoas é escravizar. Deus não quer isso. É oprimir. Deus abomina a opressão. Você está escrito ali. Quem lê o texto bíblico, leu. E você vai ter domínio sobre coisas, animais e até a mesma geografia. Nós temos o poder de até dominar a geografia. Montes, vales, montanhas, rios, mares. Faz sentido ou não? Quantas vezes um homem já estabeleceu pontes, viadutos, túneis debaixo de rio, túnel debaixo de mar. Como é que um homem dominou o mar nesse tanto? Como é que fez aquela ponte suspensa de dois quilômetros na China de uma montanha para a outra? Não é loucura? O homem tem o poder de dominar sobre coisas, dominar sobre a criação de Deus, não sobre outro homem. Anote claro isso aí. Você vai ter funcionários, você vai ter muitos colaboradores, você vai ter pessoas que vão trabalhar com você, você vai chamar todos eles de, como eu chamo, de partners. Não é para dominar sobre pessoas. É para dominar sobre coisas, sobre negócios, sobre business, sobre situação, sobre geografia. Quem está entendendo, diga eu. Eu. Fala assim, preciso diante de Deus criar um sistema. Preciso diante de Deus criar um sistema. Deus criar um sistema. O teu business você já tem. O teu business já está aí. Deus já te deu. Você já tem um negócio. Você só precisa agora multiplicar, encher a terra, sujeitar para dominar. enquanto você ficar operando o seu business, você vai ficar pequeno. Faz sentido ou não? Você não tem que ficar contando quantas pessoas entraram no seu business. Você não tem que ficar contando quantas latinhas de refrigerante vendeu. Não. Seu negócio é outro. Seu negócio é passar seu DNA para os outros. no próximo treinamento, eu vou dar o treinamento agora do Milionário Mastermind lá no Cape Cod, dia 22 e 23 de julho, para as pessoas que fazem essa mentoria comigo. Vou explodir a cabeça de vocês. Vocês vão ver que loucura que vai ser aquilo lá. Gênesis, capítulo 2. Vamos lá. Gênesis, capítulo 2, começa assim. Pode ler, por favor? Versículo 1, 2 e 3. Quem pode ler? Assim, os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. E, havendo Deus acabado no sétimo dia a sua obra que tinha feito, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. e abençoou Deus o dia sétimo e o santificou porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Por que que Deus descansou? Segredo. Já tinha feito tudo. Por que que Deus descansou? Pensa. Por que que Deus descansou? Porque é uma corrida de bastão. Em seis dias, Deus criou a base. Deus começou o processo da criação. E agora Deus fez assim, ó. Pega o seu bastão e agora corre a sua corrida. Diga comigo. Agora é comigo. Agora é comigo. Agora é comigo. Deus te deu uma unção, Deus te deu um manto, Deus te deu um... pra você avançar. Agora, tem muita gente que não sabe, que não sabe que o seu business só vai prosperar depois que cai chuva nele. Leia pra mim Gênesis 2, versículo 6. Uma outra pessoa leia, por gentileza. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. Um vapor subia da terra. A minha expressão fala neblina. Quem tem uma outra expressão aí? Eu, a minha fala, todavia brotava água. Não chovia na terra. Tinha uma neblina que se levantava. Como é que chama lá em Minas Gerais? É neblina mesmo que chama? Neblina. Acho que é neblina. Uma neblina era o que fazia pra regar a terra. Agora, a pergunta é, por que só existia neblina no início e não chovia na terra? Mesmo a terra sendo criada por Deus diante dessa perfeição? Por que não existia chuva? Só tinha essa neblina. Lê pra mim o versículo 5. 2, 5. Ainda não tinha brotado nenhum arbusto no campo e nenhuma planta havia germinado, porque o Senhor Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra e também não havia homem para cultivar o solo. por que que não chovia? Se tiver algum algum geólogo aqui ou como é que chama que esse cara que mexe agrônomo me ajuda a entender agora. Por que que não chovia? O meu amigo Joe Souza lembrou aqui, além de neblina, o nome lá no Rio de Janeiro é chamado de garoa lá em Minas. Ah, tem uma garoa ali. Olha só, por que que não chovia? O versículo 5 explica por que que não chovia. Porque não tinha homem pra... Não tinha um homem para cuidar da terra. O que que significa chuva? Chuva significa... Anota aí no seu caderno. Anota rápido, caderno, computador, iPad, ou o que você vai anotar. Anota, isso é importante. Chuva significa unção de Deus. quando você está pronto para prosperar, quando o seu business está pronto pra crescer, quando você já já tem um dom, quando você já multiplicou o dom, já treinou a sua equipe, quando você já já preparou a maneira pra você crescer, multiplicar seu business, quando você está pronto, vai vir chuva sobre você. Por que que Deus não faz chover, querido? Querida, por que que Deus não faz chover? Porque você não está pronto. Porque você não tem pessoas para lavrar a terra. O que que significa pessoas para lavrar a terra? Funcionários, colaboradores, assistentes, gentes que vão estar com você te ajudar a cuidar do business. Paulo, eu tenho 10 funcionários, tenho 20 funcionários, tenho 30 funcionários. Você tem pra demanda que existe hoje. Você não tem pra demanda que vem. Opa! Quem entendeu, diga eu. Quem tem varejo aqui? Varejo, parece que o Vander Lúcio tem varejo, tem lojas. Quem mais tem varejo? Juarez, não sei se ele tem varejo. Eu sei que tem uma produção. Quem mais tem varejo? Carol tem varejo? Carol tem varejo. Quem mais tem varejo? Quem mais tem varejo? Você fatura? Você fatura? Vamos supor que você fatura 10 por mês, tá? Se de repente vier cinco vezes mais o número de clientes que você costuma atender por dia, você dá conta com o time que você tem, com a equipe que você tem? Nem o dobro dá conta. Às vezes, quando o seu business cresce 15, 20% naquela semana, você fica doido. tá faltando funcionário. Hoje, quase que eu perdi o avião vindo da Flórida pra cá, numa companhia maravilhosa, que eu não vou falar o nome pra não denunciar, pra ficar ruim, eu vou falar só a primeira letra do nome dela, chama Spirit Airlines, porque eles estão short de pessoal. Eu não gosto de falar mal dos outros, mas a primeira letra todo mundo entende, né? Eles estão com pouquinha gente lá, gastei 15 minutos pra fazer o meu drop-off da minha mala, porque deu um probleminha lá não sei das quantas, e depois uma filha pra entrar no aeroporto, a hora que eu entrei, eu falei, meu Jesus, só a graça do Senhor. Quase que eu quebrei o meu cartão de milhagem da empresa, mas aí eu vi que tem muita milha lá, eu vou fazer uma viagem de férias, depois eu quebro. Mas, voltando pra cá, olha só, mas, voltando pra cá, olha só, tem um microfone aberto aí, tem que ficar fechado, tem um microfone da reverberação. O que que significa a chuva? A chuva significa que é a bênção de Deus que ele vai trazer sobre você. A chuva na terra, olha só, eu vou te ensinar um segredo agora que você não sabe que você vai ter que aplicar no seu business. A chuva, quando ela cai sobre a terra, a terra sabe o que fazer com a chuva, sim ou não? Sabe? Quando a semente está na terra e cai água sobre a semente, a terra sabe o que fazer com a semente, sim ou não? Sim. O que que a terra vai fazer com a semente? Quem é engenheiro agrônomo aí ou morou na roça sabe? O que que a terra vai fazer com a semente quando a semente está na terra e cai chuva? A terra e cai chuva. Germina a semente. Hã? Vai germinar a semente. É preciso, é preciso você fazer força pra germinar a semente? Não. É preciso você fazer campanha de oração, jejum pra germinar a semente? Não. É preciso você, você não precisa fazer nada. Olha pra mim e diga em voz alta aí na sua casa, a terra sabe o que fazer com a semente. A terra sabe o que fazer com a semente. A terra sabe o que fazer com a semente. Se não tiver pessoas pra ajudar você no seu business a avançar, isso agora eu tô falando pra mim, não tô mais falando pra você, agora tô falando pra mim, se não tiver pessoas pra te ajudar a levar o seu business pra frente, pra avançar, cem pessoas pra te ajudar a lavrar a terra. não vai ter chuva, vai ter garoa, vai ter uma neblina. Quem tá entendendo? Diga aí, eu tô entendendo. Eu tô entendendo. Faz sentido isso, não? Faz. É por isso que muitos empresários não sabem porque o seu business fica travado. O business fica travado porque eu não tenho a estrutura pra poder crescer. Paulo, mas como é que eu vou manter essa estrutura? É complicado, é difícil, etc e tal. Meu irmão, só maluco faz business. Yes ou yes? Yes. Só maluco faz business. Escreve aí. Escreve aí. Essa frase aqui é poderosa, é minha. Posta ela depois no Instagram, no Facebook, vai dar show. A chuva é a unção divina para regar as ideias dos projetos dos filhos de Deus para produzir as sementes e gerar bons frutos. Muito bem. Anotou? Deixa eu correr aqui que falta dez minutos para eu terminar e abrir para a gente fazer comentários e você fazer perguntas. A Terra ela é o universo. Escreve aí. A Terra ela é o universo. Existem três palavras na Bíblia quando a Bíblia fala Terra ele se refere a universo ele se refere a ground e ele se refere a cosmos. quer dizer cosmos, universo, ground em mundo, world, world. A palavra de Deus vai ser pregada em toda a Terra significa em todo mundo. Entendeu? Do Senhor é os céus e a Terra. Deus está falando de cosmos, de universo. Então a palavra Terra ela representa o universo. Olha que coisa poderosa. Eu te disse que a Terra ela sabe como reproduzir sozinha. Sim ou não? tenha rápido na Bíblia agora. Abre lá para mim Marcos capítulo 4 versículo 28. Marcos capítulo 4 versículo 28. Quem está aprendendo alguma coisa que foi bom estar aqui hoje? Eu estou aprendendo. Marcos capítulo 4 versículo 28. Quem está te ensinando isso aí não é o Paulo Abreu. Quem está te ensinando isso aí? É o próprio Jesus Cristo. Alguém pode ler por favor? A Terra produz colheitas por si próprio. Primeiro aparece uma folha. Depois se formam as espigas de trigo. E por fim o cereal amadurece. Olha só. A Terra por si só sabe o que fazer com a semente. quando Deus te deu business olha pra mim quando Deus te deu seu business ele te deu uma ideia boa e te deu uma habilidade. Ah Paulo eu morava no Brasil eu trabalhava lá como retireiro mudei pra cá fui pro homem da construção tá tudo certo. Quando você chegou aqui Deus restabeleceu sua vida restabeleceu seu negócio. Ah Paulo lá no Brasil eu era dentista cheguei aqui não pude exercer dentista fui fazer piscina tá tudo certo. não tem problema nenhum não. O que eu quero que você entenda é que o business que Deus te deu e a oportunidade que Deus te botou aqui na América é pra destravar você de uma forma total. Quem concorda diga amém. Amém. A Terra por si só sabe como produzir. Ou seja quando Deus plantou o business no seu coração ele sabe como produzir. eu quero motivar você a ler o livro ungido para os negócios semana que vem eu vou descrever algumas partes daqueles capítulos que a gente precisa aprender você vai ver que Jesus Cristo desmistificou a questão de trabalho espiritual e trabalho secular de uma forma tremenda nós vamos entender que você é um profeta de Deus você é um servo de Deus você está fazendo o trabalho de Deus com o business que você tem. você não precisa do título de pastor de diácono de missionário de apóstolo de profeta você não precisa desses títulos eclesiásticos você é um homem de Deus fazendo business sim ou sim? sim não importa o que você faça o seu business é de Deus é espiritual então vamos lá a terra ela sabe como produzir sozinho você não precisa ficar fazendo um monte de coisa para produzir no seu business que Deus já te deu você só tem que agora aprender a multiplicar o seu dom reproduzir nos seus funcionários entender e criar um sistema que vai funcionar certíssimo abrir filiais estender para dominar tudo que você precisa aí o que que vai acontecer como é que o universo funciona abre sua bíblia para mim hebreus capítulo 11 eu quero que uma pessoa leia para mim no versículo 3 nós vamos ver como que o universo funciona como que a terra funciona hebreus 11 3 eu dou graças a Deus que essa aula está sendo gravada porque eu estou cheio de fé para essa aula vocês não fazem ideia como que o meu coração está pegando fogo para estar ensinando isso para vocês e eu quero depois compartilhar essa aula com muitos mais gente isso aqui vai estar na próxima aula nossa do Mindset for Business lá em Boston em setembro ou outubro 11 e 3 quem abriu? pela fé entendemos que todo o universo foi formado pela palavra de Deus assim o que se vê originou-se daquilo que não se vê é lindo esse versículo cara outro dia eu preguei uma hora e meia numa igreja só sobre hebreus 11 e 3 não vou fazer isso com você porque nós temos 10 minutos para terminar essa aula vamos lá pergunta Anderson como que o universo funciona pela fé gente está escrito aí pela fé entendemos que o universo foi criado como é que o universo funciona o universo ele é estabelecido pela fé depois quem tiver tempo lê pra mim lê em casa pelo menos umas 5 vezes seguida o capítulo 8 de provérbios capítulo 8 de provérbios Deus descreve como foi feita a criação através da sabedoria a sabedoria é a irmã gêmea da fé se você diz que você é sábio mas não tem fé você não é sábio coisa nenhuma você pode ser inteligente a sabedoria a sabedoria e a fé são irmãs gêmeas a sabedoria e a fé são estabelecidas desde o princípio o universo funciona pela fé pela fé nós entendemos que o universo foi criado e o universo foi criado pelo que? pela palavra a palavra anote aí escreve escreve a frase como é que funciona o universo você responde pela fé segunda pergunta qual é a linguagem que o universo entende? a palavra é a palavra a palavra falada é a matéria a matéria-prima do universo escute o que eu vou te falar escreve aí no seu caderno a matéria falada a palavra falada é a matéria-prima do universo o que que significa isso, Paulo? lembra que eu te falei como é que Deus construiu o universo? ele disse Deus quatorze vezes Gênesis um e dois fez Deus usou sete vezes e criou Deus cinco soma essas doze pra você ver vinte e seis vezes Deus falou com o universo o universo funciona pela fé e pelo poder da palavra eu crio comandos para o universo através da palavra Paulo o que que significa a palavra? coloca aí a palavra significa comandos verbais escreve essa palavra comandos porque a maioria das pessoas não entende o que que é a palavra 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 é comandos verbais esses comandos são dados num tom que entra no inconsciente do ser humano ele fez o curso comigo sobre o PNL na área de comandos como o cérebro obedece comandos e entende um pouquinho o que eu tô falando agora então olha que coisa poderosa o universo eu me comunico com o universo dando comandos verbais agora o que que são comandos Paulo? comandos são expressões orações declarações e profetizações existe essa palavra anote isso oração profetização declaração verbalização eu 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 entendo que muita gente gosta de orar em silêncio fechar os olhos ficar orando em silêncio olha pra mim aprenda a abrir a boca e falar aprenda a abrir a boca expressar o que você tem pro universo nós estávamos num treinamento nesse final de semana inclusive o Mickey tava comigo nesse treinamento e lá nesse treinamento nós tivemos que fazer um commitment abrir a boca e declarar quando você abre a boca e declara pro universo você cria um commitment com você você cria um commitment com o universo e você libera a sua fé quem entende isso? a maioria das pessoas fala ah Paulo eu não vou falar não sabe por quê? se eu falar vai ter muita gente com inveja fala pra você e Deus fecha a porta do seu quarto como é que Jesus falou como é que você deve orar? entra na sua casa fecha a porta do quarto e fala em secreto com seu pai que tá em secreto eu fecho a porta do meu escritório aqui eu libero a minha voz eu libero a minha fala eu coloco todos os meus alvos meus planos minhas ações meus planejamentos tudo que eu vou fazer eu vou colocando diante de Deus e eu faço um commitment verbal clarificado meu próximo treinamento agora vai ser no mínimo cem pessoas em Massachusetts mínimo cem pessoas no business final do mês porque eu estou assumindo compromisso com Deus estou investindo pra isso acontecer estou orando pra acontecer tô lançando no universo o universo tá trazendo as pessoas que vão participar do treinamento em Massachusetts e graças a Deus a gente já tem trinta pra inscritos trinta pessoas que estavam em abril já fizeram a matrícula pra setembro e outubro graças a Deus então vai ter no mínimo então o que que eu tenho que fazer? abrir a boca fala comigo eu tenho que abrir a boca eu tenho que abrir a boca abrir a boca diga abre a boca abre a boca põe seu commitment pra fora o universo respeita o seu commitment os anjos estão esperando você colocar pra fora a sua fala pra eles pegarem a sua palavra e trabalhar no mundo espiritual faz sentido ou não? tem gente que fala Paulo eu não quero falar não pro diabo não ouvir e trabalhar contra abre a estado tem dois anjos pra cada diabo não se preocupa não tem mais aqueles que estão com você são maiores do que aquele que está com o mundo make sense ou não? então vence esse medo olha só que coisa olha só que coisa poderosa como é que funciona o universo? pela fé o que que significa a palavra business em hebraico? quem se lembra? o Anderson vou te apertar agora você é bom aluno o Wander Lúcio o que que significa a palavra business em hebraico? a palavra business em hebraico significa homem de fé anota aí escute estou acabando estou acabando falta um minuto a palavra business em hebraico significa homem de fé o universo funciona pela fé o universo obedece comandos comandos é falar é pronunciar é dizer é orar é co-criar escreve aí no seu caderno quando eu falo eu estou co-criando com Deus você se torna um criador junto com Deus semana que vem semana que vem nós vamos estar dando continuidade aqui e eu vou mostrar pra você que Jesus Cristo deixou claro que business é um assunto totalmente espiritual Jesus Cristo tomou algumas decisões que eu não posso te adiantar porque você não leu ainda o livro quem precisa do pdf do livro me manda uma mensagem no privado que eu mando o pdf pra você me manda uma mensagem Paulo me manda o pdf do livro ungido para os negócios de graça leia eu li ele no avião a metade dele eu reli né eu reli a metade dele no avião agora nessa viagem pra Flórida você vai ler rapidasso semana que vem nós vamos aprofundar nisso eu quero encerrar agora esse momento e parar de gravar aula assim que eu orar com você põe a sua mão sobre sua cabeça onde você estiver quem puder abre aí o microfone agora abre o abre a câmera abre o vídeo eu quero profetizar sobre sua vida como homem de Deus como profeta como pastor abre aí que eu quero ver sua carinha eu quero profetizar sobre você fecha os olhos onde você estiver se estiver dirigindo não fecha o olho não tá fecha os olhos deixa eu te abençoar Pai em nome de Jesus eu quero abençoar a vida dos meus irmãos agora nós entendemos nessa noite que nós fomos ungido para fazer negócio nós entendemos nessa noite que nós somos profissionais espirituais os nossos negócios são os espirituais nós entendemos que nós precisamos sair da base de operar o nosso business pra criar um sistema do business funcionar multiplicar o business avançar o business e nós entendemos nessa noite que os negócios se faz com fé e o negócio se faz com unção porque o senhor já me ungiu o senhor já me deu e agora Deus eu preciso da sua chuva pra que eu possa produzir e caminhar e avançar eu quero abençoar cada um dos meus irmãos nessa noite cada um dos meus amigos e declara que a bênção do senhor a mão do senhor está sobre eles pra que o negócio deles possa prosperar todos aqueles que se acham muito artistas ó Deus ensina-os ajuda-os a entender que eles podem passar o seu DNA pra outras pessoas pra que eles possam crescer e avançar nós recebemos essa unção em nome de Jesus diga comigo eu recebo essa unção eu recebo essa unção para prosperar para prosperar nos meus negócios nos meus negócios não importa eles qual seja não importa eles qual seja o que eu fizer eu já tenho a unção de Javé eu já tenho a unção para prosperar para prosperar abundantemente abundantemente nessa noite essa noite eu assumo o compromisso eu assumo o compromisso de usar a palavra usar a palavra com muito mais frequência com muito mais frequência de fazer orações fazer declarações fazer declarações e profetizar sobre a minha vida sobre a minha vida sobre a minha vida sobre a minha vida e sobre a minha casa sobre a minha casa em nome de Jesus em nome de Jesus em nome de Jesus amém amém